Fala players! Trazendo hoje novamente Eternium. Deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Estamos aqui de volta onde paramos, nesta vila. Cumpriu uma missão. Parece que tem outra missão aí para eu fazer. O baú ainda está bloqueado. E essa luva aqui? Vamos equipar ela. Acho que era melhor, né? Engastar, soltar. Entendi, tem itens lendários e outros tipos de itens. Suas habilidades ficam aqui. Clica aqui para aprimorar. Como que eu faço para aprimorar aqui? Tem que arrastar ali. Vai gastar 25 de ouro. Ela vai para o nível 2. Vai aumentar 5% do dano da arma. Ok, vai demorar 10 minutos também para... para rolar essa aprimoração, aprimoramento. Então vamos aqui falar com o sábio ancião. Encontre Marcos. Encontre Marcos. Vá para o... Guilarejo? Guilarejo do Marcos. Vamos jogar. Marcos deve estar aqui. Com a ajuda dele talvez eu consiga encontrar o Hagadan. Guilarejo do Marcos. Níveis e criaturas. Vamos iniciar. Vamos jogar. Tá, deixa eu ver se eu lembro como que joga. Tem que fazer um V aqui no chão para... Só que esse cara aqui é aliado. Não era inimigo não. Botei fogo no sapão. Ok, para que lado eu vou, hein? Aqui não tem saída, parece. Toque, toque. Vai embora. Levaram para a torre depois da ponte. Seu sapo vai me seguir? Tem alguém dentro do barril? Mas é itens. Aí ah... E aí ah... Boa, subi de nível. É item ali que eu to pegando? Grilhão mental. Necessário para uma missão. Tem que juntar 12 grilhões para liberar esse sapo ali, para livrar ele. Achei esse jogo muito interessante. Acho que eu já liberei o sapo. Livrei ele na verdade né. Agora ele está livre. Eita tesouro mais cheio de esqueleto. Uma espada? Será que eu peguei uma espada? Espada não é para minha classe. Dá para equipar? Dá. Se eu tentar bater com ela, o que acontece? Ela solta bola de fogo do mesmo jeito. Vamos seguir usando o nosso cajado, já que nós somos magos. Estou morrendo velho. Caramba! Como que eu vou fazer para encher minha vida aqui? Acho que está enchendo. Tem poção também. Acho que eu não vou usar agora não. Vamos tentar ir com calma aqui. Burn! Para cá parece que tem algo também. Alguns sapos. Agora não sei se é para cá ou para lá que eu tenho que ir. Nossa! Corre maguinha! Não tenho nem que ir. Basta o frio! Algumos recuaram, outros vieram. Parece que tem um tesouro ali para me pegar. Não há muito tempo. Vamos ver o que ela achou Um livro, é como se fosse o escudo dela, mas é tipo um negócio para aumentar meu dano imagina Caramba não consigo sair daqui Olha lá, o livro está no braço dela ali Esqueletões Dropou algo aqui, um minério parece Isso mesmo, mais esqueletos Não lembro se tinha outras classes nesse game, mas acho que tinha guerreiro Realmente não lembro Uma irmã branca de Hadagan, ela protege por inimigos Então tem que eliminar ela primeiro Pronto Olha o tal do Marcos ali Queima, velho Queima, velho O que está fazendo Peguei a pedra Uma capa Minério Deixa eu dar uma olhada nisso Da hora Vitória Vitória, fim do nível Bom, legal, então é isso players Esse foi Eternium mais um episódio Desse jogo de RPG para celular Então é isso, valeu, falou e até mais